Muitas pessoas dizem que a Liga Portuguesa não é das mais fortes da Europa. Tem ali os seus protagonistas, mas de resto, não tem muito time forte, não. Campeonato de Portugal, quem que vê? Então vamos lá, agora, mostrar os campeonatos portugueses. Olha que coisa maravilhosa. Aí os portugueses ficam tudo bravos comigo. Ah, ó, é o mesmo time, irmão. Vocês estão de brincadeira comigo. Tal comentador no Brasil chamado Neto. E não é o tal de Neto como é. É o craque Neto, seu orelhudo. Desgraçado! Será que é verdade? O que os quatro times rebaixados do Brasileirão fariam na Liga Portuguesa? Esta vai ser a simulação de hoje. Eu estou ansioso para saber o que vai acontecer. Se você também está, fica comigo até o final do vídeo. Editor, puxa a vinheta. Compre seu Futebol Manager agora mesmo. Clique no link da descrição. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de simulação aqui para o canal. Já deixe o seu like no vídeo e também sigam nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Bom, bora para a simulação. Nós vamos colocar os quatro times brasileiros rebaixados, que são América, Coritiba, Goiás e Santos na Liga Portuguesa. Há quem diga que a Liga Portuguesa não é muito forte, não é equilibrada, tem ali os seus protagonistas, mas de resto não tem times fortes. Então a gente vai descobrir agora se é bem isso mesmo. Será que os clubes brasileiros vão conseguir bliscar uma vaguinha em uma competição internacional, uma Conferência League, uma Europa League ou quem sabe até uma Champions League? Eu não boto muita fé nisso. Nós vamos simular cinco temporadas e ver o que vai dar. Então vamos começar agora simulando a temporada 23-24. Ao final da temporada eu notei que o Santos foi o time que mais movimentou em contratações, pessoal. Eles fizeram 182 milhões em vendas e fizeram ali 49 milhões em contratações. Contratações que já estavam no clube, né? O Soteodo, o Joaquim, enfim. Exerceram ali um poder de compra no Joaquim, por exemplo. Aí o Soteodo é uma transferência que já tinha ocorrido no início do save, né? Bom, e eu tô aqui com a classificação do portuguesão da massa e vocês nem imaginam qual foi o melhor time rebaixado lá no Brasileirão, bem classificado aqui na Liga Portuguesa. Se me perguntassem eu diria que foi o Santos, mas não foi o Santos não, pessoal. Olha só que beleza, o Coritiba quase se classificou para uma Europa League, ele quase tirou ali. Quase não, né? Sacanagem de falar quase, né? Foram 49 pontos sobre 64, não foi quase não, mas ficou aqui atrás do Sporting de Portugal, né? Sporting de Lisboa, que foi ali para a Europa League, né? Então o Coritiba surpreendeu pra caramba. Logo em sequência aqui teve o Santos, que ficou aqui na sétima colocação. O Goiás ficou na décima primeira colocação e o América na décima segunda colocação. Bom, então nós não tivemos nenhum clube brasileiro rebaixado na Liga Portuguesa. O que começa ali mostrar uma ideia de que talvez o Brasileirão seja mais bem equilibrado que a Liga Portuguesa nessa simulação aqui. Nós vamos continuar as simulações, vamos para a temporada 24 e 25 e vamos ver como vai ficar a classificação. Vambora! Bom, já estou aqui no final da temporada e olha só, pessoal, desta vez, qual foi o melhor time bem classificado? O Goiás, pessoal. O Goiás, que ficou aqui atrás somente do Sporting de Lisboa, né? Que fez ali 68 pontos, o Goiás fez 56. E aí, na sequência, o Santos ficou em oitavo lugar, foi o segundo melhor time brasileiro classificado aqui na Liga Portuguesa. O América na nona colocação e o Coritiba agora, que tinha sido o melhor na última temporada, agora foi o pior time brasileiro na segunda temporada de simulação, na temporada 24 e 25. Pessoal, estou no final da temporada 25 e 26. Eu vou mostrar duas contratações que o Santos fez para disputar a Liga Portuguesa e depois nós veremos aí a classificação. A primeira dela está aqui na minha tela, pessoal. É um ex-jogador da base do Santos, quase foi o melhor jogador do mundo, foi um jogador protagonista da seleção brasileira. Esse cara... E esse cara é o Neymar, pessoal. E detalhe, o Neymar ficou dois anos no Flamengo, ele saiu do Al Hilal, foi para o Flamengo, ficou duas temporadas e agora veio jogar no Santos, que está em Portugal agora, né? O Santos que pagou apenas 30 milhões pela contratação do Neymar. E teve mais uma grande contratação, ao meu ver, pessoal. E essa segunda contratação foi o Tiquinho Soares, que não está tão bem aqui de atributos físicos, mas é o Tiquinho Soares, que conhece bem a Liga Portuguesa. Agora vamos dar uma olhada na classificação da Liga Portuguesa. Será que com esses dois nomes o Santos fez bonito dessa vez? Conseguiu uma vaga em uma competição internacional? Eu quero isso nessa simulação. Quero ver como o Santos vai se sair, caso eles classifiquem, em uma competição internacional. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Bom, temos aqui na 18ª colocação o América Mineiro rebaixado, pessoal. É a nossa terceira temporada de simulação e nós tivemos o primeiro time brasileiro rebaixado na Liga Portuguesa. Tudo bem que o América Mineiro é um time bem fraco mesmo, né? Ele seria rebaixado e foi no Brasileirão. Talvez até tenha dificuldade de subir de volta. Não sei, enfim, não vou especular isso aqui, não. Mas foi rebaixado aqui na Liga Portuguesa. Agora aqui na 13ª colocação temos o Goiás, que não se movimentou muito no mercado, quase não contratou, trouxe nomes desconhecidos aí, enfim. E está aqui na 13ª colocação, pelo menos não foi rebaixado. Agora aqui na 9ª colocação nós temos o Coritiba com 42 pontos, pessoal. Bom, e o Santos? Aonde o Santos ficou com o Neymar e o Tiquinho Soares mais o elenco que já tinha? Vocês têm ideia aí de onde o Santos ficou? Bom, o Santos ficou na 5ª colocação. E um detalhe muito importante. Com a mesma pontuação do Braque. Então foi por detalhe, no caso aqui o saldo de gols, né? Que impediu o Santos de ir para uma Europa League e realizar meu sonho, né? De ver o Santos jogando aí uma competição internacional na Europa. Eu queria ver como o Santos iria se sair, né? Se o fato de arrecadar mais, inclusive, em Euro, inclusive, faria com que trouxesse mais jogadores importantes, enfim. Bom, queria, não aconteceu. Vamos aí para a 4ª temporada, ou melhor, o final da 4ª temporada. Já estamos aqui no final da temporada 26-27. E agora vamos ver como está o Santos na classificação. Será que veio o jogador importante? Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, nas transferências do Santos, hein? Bom, a única contratação do Santos para a temporada foi Leonardo Lima. É um português. Ele veio para jogar na base do Santos. Enfim, não teve movimentação no mercado para o Santos, não. Agora, falando de Liga Portuguesa, olha só. O Santos quase foi rebaixado, pessoal. Por uma vitória. Foram 3 pontos. Enfim, o Santos quase foi rebaixado. Foi por 3 pontos. E foi a pior temporada do Santos aqui na Liga Portuguesa. O Goiás foi mal, mas foi melhor que o Santos. Ficou na 10ª colocação. Agora, o Coritiba ficou em 6º lugar. E por 3 pontos não foi para a Europa League. Vocês perceberam que os clubes brasileiros, eles quase vão para a Europa League, mas nunca vão? É isso que aconteceu de novo aqui. E o Coritiba, por duas vezes, ficou aí na 6ª colocação e não foi para uma competição internacional. Bom, e o Ameriquinha lá na 2ª Liga de Portugal, será que ele foi bem? Vamos dar uma olhada aqui agora. Bom, aqui na Liga Pro, que é a 2ª Liga de Portugal, o América se encontra em, deixa eu ver aqui, em 8º lugar. Ou seja, o América não é time de elite de Portugal e tampouco um time que briga por título na 2ª Liga Portuguesa, infelizmente. Hoje o elenco do América é repleto de jogadores desconhecidos, tá? Não são jogadores reais mais, são jogadores formados pelo jogo. São os Newgens, né? A exceção aqui do Adilson, do Gustavo Marques e do Nathan, que eu nem sei quem que é. Bom, então voltando para a 1ª Liga de Portugal, até para falar um pouquinho aqui, o Porto foi campeão, não destaquei isso, né? 3 vezes consecutivas e nesta temporada o Sporting bateu aí, com muita pontuação de diferença sobre o Benfica, né? E o Porto, que havia sido tricampeão, 3 anos consecutivos, ficou apenas em 4º lugar e nem foi para a Champions League, tá? Foi aí para a Europa League. Enfim, o Sporting foi campeão, que legal, né? Deu uma graça aqui para o Campeonato Português. Agora o Benfica ganhou em 22, 23 e nunca mais, né? Bom, mas vamos agora para a última temporada de simulação. Será que o Santos vai fazer mais contratações? Será que o Santos vem para brigar por algo grande? Será que algum clube brasileiro vai para a Europa League? Vai para algum lugar? É o que vamos descobrir agora. Vamos embora. Ao final da temporada, 27 e 28, eu vejo aqui que o Santos trouxe uma boa contratação, né? Foi o Calegari para a lateral direita. Além disso, mantiveram aí o Neymar, que vai se aposentar no final da próxima temporada. Já o Tiquinho Soares, que jogou a temporada passada, ele virou aí diretor de futebol jovem ao final da temporada. Bom, e o Santos? Aonde o Santos ficou? O Curitiba, Goiás e o América Mineiro na segunda liga. Como ficaram os clubes brasileiros aqui em Portugal? Vamos dar uma olhada agora, começando com a segunda liga. Ó, aqui na segunda liga, eu tomei um susto. Olha só a América onde o América está, pessoal. O América está na décima sexta colocação com um ponto a mais que o Feirense, que foi rebaixado para a terceira liga de Portugal. Não faz sentido o América, gente. Não faz sentido. O América realmente veio para ser um dos piores do mundo. Se eu simular mais dez temporadas, eu encontro o América na Série D, ou melhor, na quarta divisão, na quinta divisão de Portugal. Enfim, não sei. Na divisão amadora de Portugal, talvez. O América aqui está de brincadeira. E olha o que o América se reestruturou. Tem gestão séria hoje e até virou safo, se eu não estiver enganado. Virou safo, sim. Virou safo, o América está aí nessa brincadeira sem graça para a torcida do América, né? Bom, e aqui na primeira liga de Portugal, pessoal, nós tivemos um clube brasileiro rebaixado novamente. E é um clube brasileiro que eu não esperava. Contratou. E esse clube é o Santos, pessoal. Trouxe o Calegari, manteve o Neymar, manteve o Tiquinho, que se aposentou no final da temporada, e foi rebaixado, ficando na décima sétima colocação do campeonato português, pessoal. Que tristeza para o Santos. Foi rebaixado lá no Brasileirão, aí teve ali o salvamento, né? Que veio aqui para a primeira liga de Portugal, mas depois de quatro temporadas, na quinta temporada, o Santos foi rebaixado de novo e agora na liga portuguesa. Bom, e aí os outros times brasileiros, que são Goiás e Coritiba, ficaram em décimo lugar e nona colocação aqui. Não foram para nenhuma competição internacional. Então, resumindo, foram cinco temporadas e nenhum clube brasileiro conseguiu ao menos ir para uma competição internacional. Tudo bem que estamos falando dos clubes que foram rebaixados, né? Mas eu esperava, sim, que bicasse ali uma conferência liga, vai. Bom, e um outro detalhe importante. Eu brinquei na última temporada que o Benfica não havia levado títulos, né? Nas últimas temporadas. Somente ali em 22-23. Bom, acontece que agora o Benfica levou cinco. E foi bem disputado esse título aqui, ó. O Benfica ficou na primeira colocação com alguns pontos de diferença. Foram cinco pontos, né? Sobre o Porto, que ficou bem na cola. Logo em seguida tem o Braga. E o Sporting agora ficou na quarta colocação. Ele que havia vencido o último campeonato. Olha só como está equilibrado aqui, né? Esses últimos anos de portuguesão, né? Onde o Sporting foi campeão com muita pontuação na frente. Hoje, né? Na temporada seguinte. Ele fica na quarta colocação com 65 pontos somente. E aí o campeão é o Benfica que havia ficado na terceira colocação, eu acho, né? No último campeonato. Já não me lembro mais. Enfim. Olha só que legal. O Rafinha está no Benfica, hein? Ó, não tinha visto isso. Bom, então esta foi a nossa simulação, pessoal. Curtiram a simulação? Faltou alguma coisa? Deixem nos comentários. Se você curtiu, se ficou até aqui neste vídeo, deixa o seu like, pessoal. Não esquece. O like é importantíssimo para o crescimento do vídeo. E também do canal, consequentemente. Então, eu deixo aquele grande abraço. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.